Boa tarde, tudo bom? Bom, então nós estamos aqui para trabalhar com vocês a RETAP. É um bom momento, um momento especial, porque a gente tem oportunidade de rever conteúdos que são importantes e também reforçar conhecimentos já adquiridos. A gente vai, então, trabalhar com muita tranquilidade estas dez questões. Esta aula hoje vai ser um pouco menor do que as aulas de costume, mas é importante, então, como sempre, a participação de vocês, aliás, a participação de vocês no chat tem sido muito interessante, tem sido muito produtiva, digna de elogios que a gente sempre faz questão de aqui colocar. Continue com essa participação tão especial, tão vibrante, essa ótima participação. Então, a gente quer, sem muita demora, sem muita conversa, falar a respeito da primeira questão. Ela aparece aqui ao lado e vamos ler, então, um conjunto. No trecho da letra da música, O Chote das Meninas, de Luiz Gonzaga, Cita, Mandacaru, quando o fulor é na seca, é sinal que a chuva chega no sertão. A própria música, a própria letra já dá informações muito claras de qual é o bioma no qual esta letra se enquadra, se insere. Veja, Mandacaru, que é um tipo de capos, seca, sertão. Então, essas informações nos remete a Pantanal? Certamente que não. Pantanal não tem como característica mais notável a seca, não é verdade? Pelo contrário, Pantanal lembra inundação. Cerrado. Cerrado não tem Mandacaru, não é planta típica. Então, Caatinga, perfeito. Caatinga é a sua opção. Certamente a maioria dos que estão aqui, participando do chat, nessa questão foram direto, foram rápido. Caatinga a resposta. A questão número 2, o item número 2, sai de biomas e vai para o reino dos animais. Vai para o filo dos arcrópodos. Vamos ler a questão? A formiga é um exemplo de animal arcrópodos, que pertence à mesma classe de qual animal? Abaixo. Veja você, arcrópodos é filo. Dentro do filo dos arcrópodos tem várias classes. Tem a classe dos insetos, a classe dos araclídeos, a classe dos crustáceos, dos quilópodos e dos diprópodos. Destas classes, insetos, araclídeos e crustáceos, são os arcrópodos mais comuns. O animal aqui referido é a formiga. A formiga, qual é a classe? A formiga é um araclídeo? Não. É um crustáceo? Também não. Então, a formiga é um inseto. Formiga é inseto. É essa informação base, sem a qual você não resolve essa questão. Você precisa saber que a formiga é inseto. Formiga é da classe inseta do filarcrópodos. Então, lacraia é inseto? Não. Lacraia é quilópodo. Escorpião é inseto? Não. Escorpião é araclídeo. Camarão é inseto? Não. Camarão é crustáceo. Barata é inseto? Correto. Então, o item 2, nesta avaliação, a resposta é barata. Veja na figura a comparação mostrando que barata e formiga tem seis patas, tem cabeça, tórax e abdômen, são insetos. A questão número 3 diz... Acredita-se que os primeiros répteis tenham evoluído a partir de anfídeos primitivos há mais de 250 milhões de anos. Durante a era mesozoica, uma enorme quantidade de espécies habitavam o planeta. Marca alternativa que corresponde a uma adaptação dos répteis ao ambiente terrestre mais seco. Então, quem que quer uma adaptação dos répteis ao ambiente seco? Os répteis são espécies adaptadas ao ambiente seco, porque tem várias mudanças na estrutura de seus corpos para isso. Vejamos as possibilidades. Os répteis possuem respiração através de brânquias? Não. Respiração através de brânquias ocorre nos teixes. A pele dos répteis é úmida? Não. Se fosse úmida, perderia muita água. Pele úmida não é uma adaptação ao ambiente seco. A respiração através da pele, répteis, respira através da pele? Não. Por quê? A respiração através da pele, que acontece nos anfíbios, por exemplo, é uma respiração na qual a pele é necessariamente úmida. Então, se não é a letra A, porque répteis não tem brânquias, se a pele dos répteis não é úmida, então, ovos com casca? Sim. O ovo com casca permite que o animal coloque o seu embrião, o início do seu desenvolvimento. O início do desenvolvimento do seu filhote. Fora do corpo, fora da água. A questão número 4, então, vamos verificar. A questão de número 4, o item número 4, para sermos mais exatos, vamos ler com você. Placa de alertas de ataques de água viva, água viva, essa informação é importante, podem ser vistos nas praias da Austrália em certas épocas do ano. Elas alertam sobre o perigo que a vespa do mar representa. Se uma pessoa tocar os tentáculos dessa espécie de água viva, pode morrer de parada cardíaca. A sinália alternativa é que corresponde ao nome do grupo de animais que apresenta uma célula que libera substâncias tóxicas, urticantes, usadas na captura de presas. Então, nós estamos querendo saber qual grupo faz parte desse tipo de água viva. Então, vamos começar de baixo para cima. Água viva é um molusco? Não. Água viva, apesar de o corpo ser constituído em grande quantidade por água, não é um molusco, porque a água viva é um animal muito simples. Molusco é o polvo, molusco é a lesma, bem diferente de uma água viva. É um porífero, parecido, mas a água viva não apresenta os poros, que constituem a principal característica dos poríferos. Equilodermo? Não, o equilodermo é a estrela do mar, é o oriço do mar. Então, é fundamental, quando a gente está falando de invertebrados, que a gente tenha em mente estas características, estes exemplos de diferentes animais que têm características bem próprias. Molusco, porífero, equilodermo, a gente precisa visualizar estes animais. A água viva é um quinidário, um animal que possui estruturas urticantes. A palavra quinidário lembra justamente isso, quinidário ou outro nome, seleterato. O item 5, agora é uma questão referente a grupos vegetais. O pião, estrutura comestível, produzido por pinheiros da espécie araucária angustifólia, corresponde a que parte da planta? Olha só como essa questão é relativamente fácil da gente responder. O pião, estrutura comestível, é parte do pinheiro? Qual parte? É a raiz. Nós comemos a raiz do pinheiro? Não. Nós comemos a folha do pinheiro? Não. Então, poderia ser a semente ou o fruto. Aí nós precisamos verificar. Semente ou fruto? Essa questão precisava que soubéssemos que o pinheiro é uma gimnosferma. É uma espécie de planta que não forma fruto. O item 5, então, o pinhão que aparece aí nessa imagem... O item 6 fala a respeito dos musgos. E esta questão, ela teve um erro de digitação? Olha só o que estava falando. A sinália alternativa é que indica a estrutura ausente no grupo das briófitas e a que diferencia das demais. O briófitas tem semente? Não, não tem. Então, você que marcou semente, nós consideramos. O briófitas tem fruto? Não. Não, não tem. Fruto é ausente na briófita. Briófita tem flor? Também não. Tem vasos condutores? Também não. Então, nós consideramos qualquer uma dessas respostas. Essas estruturas não existem nas briófitas, que são vegetais muito simples. O item 7 diz assim, no filme Procurando Dory, tem esse personagem décimo, que é um tubarão-baleia. Tubarão-baleia. Que mora no Instituto de Vida Marinha e Amiga de Dory. Os tubarões-baleias são os maiores peixes do mar. Podemos afirmar sobre o grupo que esses animais pertencem, que os tubarões-baleias são peixes com esqueleto formado por ossos. Esta questão, para ser respondida, precisava que você soubesse que tem dois grupos de peixes. Os peixes cartilaginosos, representados pelos tubarões e pelas raias, qualquer que seja tubarão. E os peixes ósseos. Então, nós estamos falando aqui de um tubarão. Tubarão é peixe cartilaginoso, não tem estrutura óssea. O item B é muito simples de você descartar. Para viver no meio aquático, o peixe não precisa de nenhuma adaptação corporal. Você está vendo. O peixe precisa de ter um corpo adaptado ao ambiente, tem que ser hidrodinâmico. Tem que ter brancas para fazer inspiração dentro d'água. Agora, estes seres vivos, eles são animais vertebrados. Então, não poderia ser a letra D, não pode ser a letra C. Está dizendo que eles são invertebrados? Então, a letra D. Mas é fundamental que você tenha esse registro, essa informação. A classe dos peixes tem dois grupos. Os peixes ósseos e os peixes cartilaginosos. A questão de número oito é, novamente, uma questão a respeito dos biomas. E diz assim, Pampas ocupam cerca de 2% do território brasileiro. E são chamados também de campos sulinos ou campos do sul. Localizam-se no estado do Rio Grande do Sul. Com base nos conhecimentos adquiridos, determine a alternativa que corresponde ao tipo de vegetação predominante e ao clima desse bioma. Eu vou começar, por exemplo, de outras questões, de baixo para cima. Começando, então, com a alternativa D. Predomina nesse bioma a vegetação da família das cartáceas. Como que pá, o clima é quente, seco e semiárido. Ó, isso aí, obviamente, não é referente aos Pampas, né? Por quê? Cactácea, clima quente, seco e seca, a tinga. Não é verdade? Então, essa está excluída. A letra C. A vegetação varia de acordo com o tipo do solo, dependendo da altitude e do alagamento da região. Alagamento? Inundação? Isso tem a ver com Pampa? Não, tem a ver com Pantanal. O clima é quente no verão e úmido, chuvas fortes. Então, inclusive, essas chuvas são responsáveis pelo alagamento numa época do ano. Pantanal. Isso você já conhece bastante bem. A letra B. Nela, na alternativa B, está assim escrito. Predomina nesse pioma, vegetação de grande porte, o Pinheiro do Paraná. E o clima é marcado por temperaturas mais baixas. Bom, se é Pampa, não existe vegetação de grande porte. Não existe vegetação arbórea predominando nos Pampas. Vamos ver, então, a alternativa A. Predomina nesse bioma, vegetação de pequeno porte, gramíneas. E o clima é subtropical com estação do ano bem definidas. Inverno frio, verão quente. Mas qual é a informação principal? Vegetação de pequeno porte, gramíneas. Isso é característica, efetivamente, de Pampa, dos Campos Sulinos. Então, a alternativa A, com muita certeza, a maioria de vocês deve ter colocado aí. Deve ter ido direto. O item 9 é, novamente, o item sobre biomas. Vejamos aqui o item 9. Fala sobre a Mata Atlântica, que é um bioma composto por diferentes formações vegetais e ecossistemas associados. que se destaca por sua grande biodiversidade, incluindo, por exemplo, várias espécies que ocorrem apenas na região. Apenas nessa região. Sobre a Mata Atlântica, assinale a alternativa correta. Vejamos a primeira alternativa. Boa parte de sua área fica alagada na época da chuva. A Mata Atlântica não tem essa característica. Alagamento é do bioma pantanal, não é verdade? Desde o início da colonização, a Mata Atlântica foi um bioma bastante preservado. Não. Tem pouquíssima área de preservação. Então, não pode ser a letra B. A letra C, a vegetação desse bioma é composta predominantemente de palmeiras, palmeira, coco. Não. Isso é característica da Mata dos Cocais, não Mata Atlântica. Letra D, é um bioma mais ameaçado do Brasil. Correto. Tendo uma área de menos de 1% ainda preservada. Uma área que é protegida. Porque existe uma parte da Mata Atlântica que não é área de preservação. A área de preservação é muito pouca ainda. A questão de número 10. O item 10 é sobre o cerrado. Cerrado é um bioma que compreende cerca de 22% do território brasileiro. Caracteriza-se por sua região de savana. Sobre o cerrado, podemos afirmar. Apresentam a vegetação composta por árvores altas, com muitos pions? Não. Espinho é caatinga, não é verdade? Arros altas? Bioma amazônico. Não é cerrado. A diversidade de espécies vegetais e animais é pequena? Não. Uma alta diversidade. Razão é uma das razões da importância desse bioma. Todas as plantas do cerrado não resistem a queimadas, não é verdade? A maioria das plantas do cerrado tem adaptações para sobrevivência à passagem do fogo. Em geral, os galhos das árvores são retorcidos. Perfeito. Esta é a alternativa para esse item B. Eu creio que vocês devem ter tido um bom desempenho nessa avaliação. Especialmente estou falando dos que costumam nos acompanhar nestas aulas que estão presentes aqui no chat com a gente. A gente quer que vocês continuem dessa maneira, estudiosos, atentos, participantes. Nesse momento, nós estamos colocando sementes que vão produzir uma vegetação exuberante que é o conhecimento que vocês irão adquirindo ao longo desse processo. A cada dia, a gente está cultivando, semeando, zelando dos nossos cultivos. Final do ano será o tempo de colheita. Essa colheita certamente clara coisas muito boas que são conhecimentos adquiridos que a gente vai levar para o resto da vida. A gente, nesse caso, vocês. Então, próxima aula, novos conhecimentos. Estaremos aqui sempre dialogando com vocês. Tchau. Muito obrigado mais uma vez. Tchau.